A CIDADE NO BRASIL 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 Este é o nosso estúdio. Estamos no São Paulo do centro. Este é considerado o segundo centro. Santa Cecília. Estou conhecendo a CIDADE NO BRASIL Reverb Glicol en nous dire comeste É uma caixa da série que eles têm googado Tom Dickson, Karim a Racheed O primeiro foi crer'dá para eles para eles criar um produto por causa da degustação de champeix Eu acho que o projeto começou au毛 Depois de um tour que fizemos em Reims, visitando a área onde o Veuve Glicquot é baseado, nós começamos a entender todo o universo de champagnes, a degustação, como as plantas são criadas, as cães, e a história da Madame Veuve Glicquot, como ela criou as técnicas. Então, a inspiração vem do nosso coralo, também da graça, como eles... A estepa, as fãs... Nós tentamos fazer uma grande flor. Nós amamos os Campana Brothers, porque eles têm um universo que é muito próximo ao nosso, eles são muito próximos à natureza, e champagnes é um produto agrícola, que é um produto natural. Nós tendemos a esquecer, mas não é só uma bota com um bom label, eles vêm da terra. E os Campana Brothers têm uma abordagem muito orgânica para o seu trabalho, e nós nos sentimos muito próximos ao conhecê-los. Este é o modelo para a Glorhiette, nosso projeto para o Veuve Glicquot. O chão é inspirado em nosso coralo-chair, que você pode ver, que está ficando na terra. É feito por Edra. É um estilo Art Nouveau, ou nós chamamos de Nouveau Nouveau. E a base e os pilares são feitos com fibra natural, uma liana, da Amazon. É chamada Apuí. Há uma história sobre essa fibra, porque ela cresce na floresta, que sufoca as árvores. E, para que elas cresçam novamente, os caras vão, eles cortam. E a qualidade dessa liana e fibra natural, é que, quando você se esforça ou coloca água, ela se esforça facilmente e mantém a memória. Este é o chão da Glorhiette, que eu já expliquei. É um sistema de sete slices, que são montáveis e desmontáveis para facilidade de transporte. E aqui embaixo, está perdendo o centro de colônia, para que contasse as botas de champanhe. Para nós, no Minumbelto, quando tivermos um desafio em um projeto, nós nunca refusamos. E muito mais se tivermos um cliente que nos dá liberdade de proporcionar e de confiança nisso, porque nós não podemos apresentar um desenho. Nós chegamos com algumas modas e dizemos, isso é isso. E agora, nós nos sentimos muito felizes com muitas empresas que confiam em nossos modelos ou em nossos conceitos, sem uma impressão técnica técnica. É por isso que vocês nos trouxam aqui, para acreditar que existe. que nós temos que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer. A gente tem que fazer.